É isso. Talvez do lado de cá seja melhor. Boa tarde. Beijo, Daniel Moscardini. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos falar de um tema hoje que é de extrema importância, não apenas para a lojista, mas para você que quer dar uma turbinada também em suas redes sociais, melhorar o seu branding como artista, enfim, e atingir um público certo e segmentado para o seu nicho, nós vamos falar hoje sobre o ritmo certo, distribuindo conteúdos estratégicos nas mídias digitais. 2020 teve um fato extremamente chocante para todos nós, que não fazia parte nem do imaginário mais fértil de qualquer pessoa apocalíptica que foi a pandemia. E isso nos trouxe uma sensação extremamente esquisita, inicialmente, e impactante, mas também trouxe algumas surpresas. E eu trago alguns números aqui, de certa forma, surpreendentes. Dentre eles, o crescimento do mercado musical no ano de 2020. E isso baseado em dados, de fato. Apesar da pandemia ter sido um absurdo, e ter trago um absurdo no sentido de chocante, eu quero falar assim, o quão foi chocante, teve um crescimento exponencial na compra de instrumentos musicais. Deve-se, boa parte disso, ao fato do isolamento também. Pessoas procuraram uma outra forma de se distrair, até mesmo de terapia. Nós, já músicos, alguns se aperfeiçoaram ainda mais no seu instrumento, outros aprenderam outros instrumentos, e pessoas que não tocavam nada aprenderam instrumentos. Então, isso ocorreu. Um desses números, para mim, foi bastante... Foi surpresa. Que foi o fato do número de instrumentos percussivos terem crescido 35% no momento ápice da pandemia. Teve um crescimento exponencial na procura de baterias e percussões. Então, este dado aí, da Abrin, diz que o setor de instrumentos musicais no Brasil cresceu 25% em 2020, em relação ao ano de 2019. E o número de percussão e bateria foi o que cresceu mais. Mas cresceu para quem? Uma vez que as lojas estavam fechadas, e aí passamos por tudo aquilo que nós passamos, muita gente teve que fechar a loja, algumas pessoas, infelizmente, não conseguiram abrir novamente. Então, eu trago esse dado, mas por uma questão de informação, porque é muito óbvio que as lojas físicas perderam muita venda no momento em que as lojas virtuais tiveram um crescimento extremamente absurdo. Veja ali, 120% em 2020, com um crescimento de 60% em 2021. Esses dados servem apenas para ilustrar o que eu vou falar agora. Em 2020, nós tivemos um outro fenômeno, as lives. Quem aqui assistiu alguma live? Não tinha como não assistir live, só tinha live. O tempo inteiro tinha live de bandas, duplas, artistas, comédia. Absolutamente tudo estava sendo transmitido através de lives. Dentre esse momento que aconteceu, um outro fato chamou bastante atenção no cenário de lives mundial. Mundial. das dez lives mais assistidas no mundo, oito são de artistas brasileiros. Desses oito artistas brasileiros, Marília Mendonça performou duas vezes. Então, foram mais de três milhões de visualizações simultâneas, porque a contagem são visualizações simultâneas, não é o total de views. Teve um momento na live dela que tinha 3.310.000 pessoas assistindo simultaneamente. E isso gera o que eu chamei de o ano em que transformou a forma como consumimos conteúdo online. Aquele momento em que todo mundo tinha medo de consumir ou de comprar online foi rompido de maneira brutal, porque nós não tínhamos muitas opções. Consumir produtos e ir atrás de tutoriais mais do que em outra hora nós fizemos, agora era muito mais comum. Toda hora você pesquisava tutorial e tal. Pessoas posicionadas já na internet, como nosso querido JC aqui, tiveram um outro crescimento, uma alavancagem, porque já eram posicionados. E posicionados, mais do que isso, para um nicho, um segmento. Que eu vou falar sobre isso hoje também. E essa introdução, porque isso é uma introdução, é para a gente falar justamente sobre o seu avatar, que é o seu público consumidor final. E como que você pode atingir esse avatar produzindo conteúdos direcionados para ele. Porque o avatar, ele tem comportamento, ele tem gosto pessoal, ele tem dores, e que se você souber se posicionar na internet, de modo que você sane essas dores, e que você traga soluções para o problema que ele tem, você se destaca e você vende. Se você é um cara que tem produtos para vender, e você resolve problemas, você está na frente de outras pessoas que não resolvem esses problemas. Porém, é de extrema importância que você se posicione para que as pessoas entendam que você é uma das pessoas que pode solucionar os problemas dela. Ok? Identificando. Identificar o seu avatar aumenta o ROI. Quem aqui é dono de loja adora ROI positivo, não é? ROI positivo é uma palavra linda, final do mês. ROI positivo. Eita, que delícia. Então, identificar o seu avatar. E no mercado de vocês, principalmente de lojista, vocês têm muitos avatares, não é? Têm muitos avatares. Então, cada cliente tem suas próprias necessidades, desejos e comportamentos. Ao identificar seus avatares compradores, você pode criar um conteúdo personalizado para cada um desses avatares. E aí você vai ficar bem assim, Dete, eu vou viver só de ficar produzindo conteúdo? Não. Porém, entretanto, todavia, se você tiver três, pelo menos três avatares que vocês identificarem na sua loja, que são seus compradores, e que são responsáveis pelo seu 80-20, você pode gerar mais conteúdo para eles. Concorda? Um pouco mais de conteúdo para esse pessoal. E, obviamente, eles vão manter a sua base funcionando, enquanto você vai buscando os outros clientes de uma outra maneira. Alguns exemplos dos avatares. Nós temos o músico iniciante. O músico iniciante, por característica, ele costuma ser um curioso. Ele ainda sabe pouca coisa, ele escuta muita gente, ele escuta muita gente falar sobre review de absolutamente tudo, e ele é aquela pessoa no Google que fica procurando bem assim, melhor caixa para gospel, melhor caixa para heavy metal, melhor caixa para sertanejo, melhor baqueta para metal, melhor baqueta para gospel, melhor baqueta para sertanejo. E ele fica procurando tudo isso. Você, na qualidade de lojista, que tiver um canal que puder disponibilizar isso, você já está na frente, você está formando o seu público pela base. Quem tem essa característica, depois de muitas conversas e reuniões, e reuniões às 5h30 da manhã, com o Mário Júlio, o Mário Júlio me liga às 5h30 da manhã, pelo menos uma vez por semana, e a gente falava justamente sobre isso. Vocês precisam fazer conteúdos para atender o avatar de vocês. E assim, Mário, genial, porque o Mário é uma pessoa inteligente, porque, além de ser extremamente competente, o Mário é um cara extremamente humilde. Ele pergunta mesmo as coisas, e ele executa. A gente pega e fala, Mário, se você fizer isso aqui, eu acho que é o que vai dar certo. E aí ele vai lá e produzir esses conteúdos. Então, o músico iniciante é esse. O intermediário já tem alguma experiência musical, mas está sempre procurando novos equipamentos. Quer estar sempre ali, no hype. Chegou uma coisa, o cara é conhecedor. O profissional, por si só, é um conhecedor, é um cara atuante, é um cara que entende, é uma autoridade em relação ao equipamento, e faz questão de ter bons equipamentos. e é muito antenado em tecnologias. Tecnologias em contexto geral. Por exemplo, instrumentos de alta tecnologia, igual nós temos aqui na Pearl, vários. Então, estão sempre antenados em relação a isso. O educador musical, eu o coloquei no final, separado, mesmo ele fazendo parte da categoria de músico profissional, porque o educador tem uma característica que ele consegue alcançar todos os músicos que estão aí. o iniciante, porque ele é o professor, e, além disso, ele é um formador de opinião. Dificilmente um aluno não vai comprar coisas que o professor indica. Dificilmente. O professor é o cara que o aluno tem como referência. Ele falou, a água parou. Se o meu professor disse, é porque é isso mesmo. Ele falou que essa bateria aqui é a melhor, é e acabou. E é assim, o cara iniciante, um dos critérios para o cara escolher seu professor é ele tê-lo como fã, como ídolo, etc. Então, dificilmente ele vai ir contra o que o professor fala. Conteúdos. Conteúdos campeões voltados. Isso, já falando agora de uma parte muito específica do marketing digital, que é o marketing de conteúdo, conteúdo historificado. Pessoas gostam de histórias. Novelas, séries, filmes. As pessoas gostam de história. Se você tem um produto e você produz conteúdos contando a história desse produto, isso faz com que as pessoas fiquem retidas no seu conteúdo. E isso eu não estou falando por falar. Todos os grandes players do marketing digital do Brasil falam sobre isso. E eles têm uma palavra linda para isso, que é storytelling. Então, se você consegue sair de Brasília ontem, venho filmando o aeroporto. Estou no aeroporto, marquei Aeroporto Internacional de Brasília. O pessoal já fica desesperado. Para onde esse cara está indo, velho? E aí ficam esperando o próximo story. Aeroporto de Guarulhos. Os caras, rapaz, o que você está fazendo? Jogo do São Paulo ontem. Será que ele vai jogar? Aí, não. Aí vai Hotel Panambi. Aí, bicho, você começa a fazer uma... O cara fica inquieto. Enquanto você não colocar ali no stories aonde você está... Eu fiz esse teste. E o meu stories está batendo tipo 500 views, porque eu só deixei para avisar onde eu estava hoje. e eu comecei ontem o story. Já tinha gente me xingando. Então, a história, a historificação retém. As pessoas são curiosas por natureza, a grande maioria delas, e se identificam com histórias. Conteúdo à autoridade nada mais é do que aquele conteúdo no qual você demonstra extremo conhecimento relacionado ao que você está falando. Hoje, de ontem até hoje, nós estamos vendo diversas autoridades aqui falando sobre o equipamento, sobre construção de tambores, ferragem, e esse tipo de conteúdo as pessoas também gostam. Gera engajamento e você adquire respeito do seu público seguidor. Toda vez que ele tem algum tipo de curiosidade, ele vai até as suas redes sociais procurar se você fez algum tipo de conteúdo sobre aquilo. Pessoas que tocam com grandes artistas por si só ganham um título de autoridade. Pessoas que estão posicionadas em um nicho específico e falam sobre aquilo durante muitos anos geralmente também se tornam autoridades. Mas o conhecimento sobre determinado assunto é o principal ponto para que essa pessoa seja denominada como tal. conteúdo mão na massa é aquele que você está ensinando diretamente pessoas a fazerem coisas. Ali no Batucano Comete naquele vídeo ele está ensinando a afinar uma caixa. Está falando da afinação. Então, o conteúdo mão na massa nada mais é do que você mostrar como faz. É o how to. Aí tem, você vai lá e como unboxing é um negócio sensacional. Quando você tira o instrumento da caixa monta ele inteiro. Se você der dicas de como montar com uma configuração por que você usa só um tom aqui o tom de 10 aqui o tom de 12 aqui nas costas. Esse tipo de conteúdo mão na massa também retém o seu público. Aqui embaixo nós temos o review que o Atos fez com a Pearl President que é um review sensacional. Review nada mais é do que o cara falar com riqueza de detalhes que se encaixa também no conteúdo de autoridade. mas o review é um falando as propriedades do instrumento para que você tome a sua decisão tenha a sua tomada de decisão na hora de comprar ou não se é aquele instrumento que você está procurando se faz parte da sua segmentação se é interessante para você adquirir esse instrumento. Por último nós temos ali os memes e aí eu vou falar um pouco mais da parte profissional relacionada aos memes que apesar de ser um tipo de conteúdo que retém muito e que traz muitos seguidores na parte de vendas ele não funciona tão bem. Agora eu vou falar voltado para os clientes da minha agência. Eu não costumo recomendar memes para o trabalho no dia a dia com meus clientes. Motivo número um e o principal algoritmo. O algoritmo alguém aqui já ouviu falar todo mundo já ouviu falar de algoritmo, né? O algoritmo mudou. O algoritmo do Instagram mudou aí todo mundo já fica meu Deus e ninguém nem sabe exatamente o que vai acontecer mas todo mundo fica preocupado meu Deus o algoritmo mudou. O algoritmo nada mais é do que o leve e traz ele é um fofoqueiro. Ele fala para a plataforma o que você gosta e traz a resposta da plataforma para você também. Da mesma forma que toda vez que você deixa um rastro na internet que você dá um like ele pega e fala para o algoritmo olha fulano gosta disso aqui Daniel Moscardini curtiu um vídeo de Júnior Eugênio Moscardini gosta de Júnior Eugênio e coisas similares a que Júnior Eugênio produz na internet e aí você começa a ser bombardeado por isso. E aí o que acontece com o humor? Ele não está na categoria de música ele está na categoria de humor mesmo que seja meme musical ele está na categoria de humor então o algoritmo vai mostrar o seu conteúdo para pessoas que têm interesse em música ou em humor? Em humor e aí vocês podem ganhar 100 mil seguidores da noite para o dia mas que quando essas pessoas identificarem o que tem de verdade no conteúdo da sua plataforma eles vão abandonar porque não é o que eles estavam achando que iriam encontrar lá então eu falo tomem um pouco de cuidado com o meme isso não estou proibindo não é isso mas agora que vocês têm essa visão em relação a isso tomem mais cuidado porque às vezes traz um público que não é o público segmentado que vocês querem então fica sempre com isso no radar e aí como começar a produzir esses conteúdos da melhor maneira possível para que eu consiga driblar o algoritmo e não atinja o meu público errado nós temos essas plataformas que trabalham justamente com isso com segmentação de palavras-chave e mostram para você quais são as palavras os termos e como as pessoas utilizam esses termos na internet exemplo se você vai no google na plataforma do na rede de pesquisa do google e procura bateria pro tudo isso tem uma série de outras perguntas por exemplo bateria pro export pro decade e essas plataformas fazem um compilado do que as pessoas andaram pesquisando ultimamente em relação a essa palavra-chave é uma das maneiras de vocês procurarem como as pessoas estão procurando os produtos que vocês têm exemplos da plataforma aqui a ubersuggest e lá a answer the public a answer the public eu acho muito interessante porque ela pega do a a z eu coloquei lá pro export e ela pega de a a z mostrando o que as pessoas procuraram na rede de pesquisa do google nos últimos 28 90 180 365 dias e aí você pode gerar conteúdo baseado exatamente nas pesquisas principais ele coloca as primeiras as que tiveram maior volume de busca primeiro e em ordem alfabética então você pode falar ali sobre o export dos anos 90 dos anos 80 e fazer um comparativo com as atuais se é o conteúdo que as pessoas estão procurando dos anos 90 dos anos 80 você pode gerar um conteúdo fazendo um comparativo entre as duas e o que atualizou o que mudou nas novas exports o que elas trazem de tecnologia atual que as antigas não tinham e aí você pode gerar um conteúdo fazendo falando sobre isso para fazer com que o seu provável cliente às vezes ele nem é um cliente ele está querendo ele é saudosista quer uma pro dos anos 90 não sei o que não está nem pensando nisso em comprar uma nova mas ele encontra o seu conteúdo que você faz um comparativo entre as duas e aí você fala da modernidade de como que a export está atualizada e como ela é tão boa quanto como a qualidade da Proc já era excelente naquela época hoje está ainda melhor e aí o cara acaba resolvendo comprar e eu estou falando que eu já vi isso acontecer algumas vezes maior fonte de conteúdos que você pode buscar na hora de produzir o seu conteúdo o próprio YouTube não se esqueçam de colocar uma janela anônima porque às vezes às vezes não certamente o buscador de vocês já está contaminado com outras pesquisas que vocês fazem então se você faz uma janela anônima e digita lá ProMasters aí o próprio YouTube vai mostrar para você o que as pessoas estão procurando e ali tem a Masters a Masterworks a Maple Complete e por aí vai e vocês podem gerar esse tipo de conteúdo igual esse que eu falei se você tem na loja uma Masters Maple Complete o que você pode fazer? uma combinação de historificação que foi o tipo de conteúdo que eu falei contar uma história como que a Masters Maple Complete surgiu qual foi a ideia? qual a história dessa bateria? por que ela existe hoje? e você produz um tipo de conteúdo conteúdo autoridade em relação a você falando especificamente o que essa bateria tem de propriedade quais os cascos quantas folhas acabamento ferragem hardware é tudo isso autoridade mão na massa afinando uma Maple Master Complete por que eu uso essa pele etc todos esses conteúdos toda aquela combinação que eu falei autoridade mão na massa historificação você pode fazer três a quatro conteúdos só com um instrumento e são conteúdos que são conteúdos que engajam e que retém a audiência do seu provável cliente dados eu sei que o Facebook ainda assusta como a rede social com maior número de usuários até hoje ainda é o Facebook com 127 milhões 400 esse detalhe aqui eu coloquei porque é muito importante porque está relacionado com o avatar de vocês que é a idade dele e quanto tempo ele fica em cada rede social então nós temos ali a idade dos usuários de Facebook no seu percentual e o tempo em média que eles ficam nessa plataforma uma hora e 35 em média por dia no Facebook em segundo lugar nós temos o Instagram com um tempo médio de 47 minutos por dia a faixa etária e o percentual das pessoas que utilizam mais esse essa plataforma YouTube e sobre o YouTube é importante deixar claro que o YouTube não é apenas uma plataforma de vídeo o YouTube é o segundo maior buscador do mundo as pessoas procuram na rede de pesquisa do Google e na sequência vão para o YouTube então se você não estiver posicionado nem na rede de pesquisa do Google e quando eu falo rede de pesquisa do Google através do Google Ads ou através de uma plataforma se você estiver quem tiver e-commerce se você não estiver lá mas se você estiver no YouTube existe uma chance muito grande de você ser encontrado de alguma dessas duas maneiras se você não estiver posicionado em nenhuma dessas duas eu começo digo que vocês tem que repensar em relação ao posicionamento de vocês na internet são os dois maiores buscadores se as pessoas forem lá e buscarem ProExport perto de mim ProExport para comprar ProMaster Professional o que seja e você não aparecer em nenhuma dessas duas pesquisas você está deixando uma fatia enorme de grana na mesa no qual você poderia estar competindo e competindo com força para ter essa galera comprando de vocês a média de visualização média de tempo de tela do YouTube é de uma hora e 14 minutos diário e você vê ali você começa a perceber que a faixa etária muda bastante em relação ao YouTube em relação às outras plataformas o público do YouTube é um público muito maduro já tem uma opinião mais formada e tal então vocês tem que estar conversando com eles e o tipo de conteúdo também é um pouco diferente o TikTok obviamente você vê ali pela idade tempo médio de tela por dia cinco horas e fica claro por causa da faixa etária então é um pessoal que é muito ocupado o pessoal de 13 a 17 anos está muito ocupado consegue ficar cinco horas vendo o pessoal dançando tem 82 milhões de usuários esses números de 2023 tá e aí dito isso quem é seu comprador ideal você quiser falar o que paga sim também qual a idade do seu avatar gênero qual a renda ideal o que ele come onde vivem qual o instrumento que ele gosta em que rede social ele está se você tem essas informações você hoje no momento você tem uma possibilidade de aumentar o seu faturamento em pelo menos 28% se utilizar a internet da maneira correta e eu vou te provar isso quando você tem o conhecimento em relação ao seu avatar e são essas informações básicas ali que eu falei você não precisa saber muito mais do que isso e você tem um mínimo conhecimento em relação a distribuição de conteúdo porque existe o conteúdo e a distribuição dele o conteúdo por si só orgânico ele leva um pouco mais de tempo para que ele tome tração eu vou falar uma conta aqui verdadeira quem quiser testar pode testar eu já fiz esse teste com três pessoas e funcionou se você postar 90 rios 90 rios todos os dias um a cada dia durante 90 dias falando de um nicho específico você vai viralizar pelo menos um deles se você não falhar e se você não enganar o algoritmo se você postar 90 rios e se nesse intervalo você não colocar nada assim você está postando vamos falar sobre bateria especificamente você está falando 90 dias de rudimentos e aí você começa 90 dias se você não colocar um flyer de um workshop seu e não poluir o que você está fazendo um desses 90 rios vai viralizar eu fiz esse teste com meu irmão ele viralizou no dia 82 ele tinha 1.800 seguidores ele conseguiu 15.400 ele faz passinho coreografia enfim o algoritmo identifica por ensinamento o machine learning das plataformas eles trabalham por ensinamento e se você está ensinando ele que esse é o tipo de conteúdo que você produz ele vai encontrar os seguidores é de total interesse das plataformas que vocês tenham êxito é de total interesse porque eles ganham dinheiro com isso então quanto mais tempo vocês produzirem conteúdo e quanto mais pessoas acessarem o conteúdo de vocês é melhor para a plataforma não pensem que eles não querem que vocês utilizem ou que não querem que vocês viralizem que vocês tenham milhares de seguidores eles querem só que você tem que fazer isso da maneira certa ponto número 2 youtube se você produzir conteúdos de no mínimo 40 minutos duas vezes por semana durante dois anos o risco do seu canal viralizar e se tornar grande se você fizer da maneira correta também é muito grande desde que você tenha uma segmentação e você saiba para que público você está falando públicos generalistas geralmente são mais difíceis de converter quando é nichado é mais fácil se você nichar e tiver um alvo é mais fácil por que isso? porque no final das contas e agora vem o lance do meme porque no final das contas quando você chegar em uma plataforma de maneira mais profissional e aqui nós temos o business manager que é o gerenciador de anúncios do facebook lá você consegue segmentar para quem você quer distribuir o seu conteúdo e digamos que você identificou que você tem esse avatar um homem entre 30 e 60 anos que gosta de bateria e aí você quer vender uma professional acabou de chegar na sua loja é uma bateria sensacional e você sabe que não é qualquer pessoa que vai consumir essa bateria ele tem que ter um mínimo de discernimento um conhecimento para comprar essa bateria fiz a segmentação o 3 mosqueteiros eu vou explicar depois o que se trata você vai ali embaixo e faz uma segmentação minha loja é em Brasília eu coloco lá Brasília eu fiz um círculo ali em 40 quilômetros só para mostrar que é possível você adicionar um raio caso a sua loja atenda mais do que na sua área na sua cidade e também pode diminuir então digamos que você está num bairro e que você sabe que o cliente que veio de mais longe até hoje na sua cidade veio de 20 quilômetros então você pode colocar ali um pininho em cima da sua loja na hora que você estiver fazendo essa segmentação e colocar um raio de 20 quilômetros então só as pessoas nesse raio de 20 quilômetros serão impactadas pela distribuição do seu conteúdo que você fez especificamente para um cara de 30 a 60 anos ok ali eu coloquei a idade está ali entre 60 homem e embaixo é que estão os três mosqueteiros o que que são os três mosqueteiros gente dentro das plataformas existem interesses e comportamentos quando o facebook foi lançado nós ficamos extremamente empolgados na hora de fazer o nosso cadastro e estamos lá caramba dá para colocar o nome caramba eu posso colocar minha formação onde eu estudei minha faculdade meus interesses se eu sou casado estou em relacionamento sério ou não se eu sou noivo viúvo ou não se eu tenho filhos ou não se eu tenho interesses por livros quais filmes que eu gosto vocês estavam entregando de bandeja todos os interesses de vocês da plataforma então somado hoje ao algoritmo que é o interesse que você demonstra hoje em relação a tudo que está acontecendo no início você já tinha feito isso você já mostrou o que você gostava os interesses que você tinha e hoje existe um banco de dados gigantesco e extremamente assertivo então quando eu falo as plataformas tem interesse principalmente quando você trabalha com tráfego pago que você faz distribuição de conteúdo e de propaganda eles têm extremo interesse que vocês acertem porque quanto mais vocês acertarem quanto mais vocês venderem mais vocês vão investir dinheiro lá dentro e é normal isso gente se você faz um investimento de 100 reais numa plataforma de tráfego ela te devolve 32 mil reais o que você vai querer fazer? vou investir 200 porque eu vou ganhar 64 mil o pensamento inicial é esse rapaz deu certo então quando você acerta e é do interesse deles não pensem que não é é sim ele quer que você acerte o público e ele faz questão porque aí é longevidade é mais tempo para você ficar lá dentro é mais tempo para você investir mais dinheiro eles te entregam mais é o famoso ganha-ganha e dentre esses interesses eu coloquei que eu queria que o meu avatar interesse em bateria está ali embaixo aí está ali interesse hobby atividade bateria um outro interesse em instrumentos musicais para que fique bem encorpado a minha segmentação e como comportamento desse meu avatar eu quero que ele seja um comprador envolvido o que é um comprador envolvido para o meta? pessoas que tem cartão de crédito instalado na plataforma na internet e que tem o hábito de realizarem compras ele entende que essa pessoa é um comprador envolvido então ele já tem o hábito de compras e ele vai mostrar mais para essas pessoas estratégias para conteúdos para esse tipo de avatar seja intencional no conteúdo não faça qualquer tipo de conteúdo só para fazer hoje eu não postei nada no meu instagram vou fazer um vídeo aqui dançando e vou postar fazendo uma coreografia seja intencional pense no seu conteúdo antes quem é o público que você quer atingir qual o seu maior comprador o que quais as características do seu público ele é mais velho ele é mais novo que tipo de comunicação o meu público entende melhor e qual tipo de comunicação fala melhor com o meu público na hora de venda na hora da compra então seja intencional no seu conteúdo faça o que o avatar vai identificar e vai interagir com vocês construa uma base sólida de audiência o que é a base sólida de audiência vocês têm essa possibilidade na loja de vocês vocês conseguem falar com o amador o intermediário e o profissional vocês conseguem gerar conteúdo para todos eles desde que chegue um instrumento lá você pode falar esse instrumento é a novidade de tal marca essa caixa nova chegou agora você que toca sertanejo essa caixa é excelente fulano está usando e aí você fala com o público iniciante quando você fala as características da caixa a construção dela você já está falando com o intermediário profissional e quando você dá muitos detalhes sobre esteira pele timbre se coloca fitinha não coloca fitinha para tirar sobra ou não você já elevou para um nível mais profissional e você está falando já com o público que tem conhecimento que nem você então você atende essa galera também então por mais que pareça ser uma quantidade absurda de conteúdo vocês conseguem fazer isso nenhuma única vez e dividir esse vídeo em três por exemplo então inicialmente o Instagram surgiu se eu não me engano eu esqueci isso foi 6 de outubro de 2012 eu acho que foi isso ou 2014 6 de outubro de 2012 alguma coisa desse tipo inicialmente eu não sei se vocês lembram ele só funcionava para um celular vocês lembram? ele só funcionava para iPhone só sistema iOS eles tinham um certo apego em relação a qualidade até hoje tem o YouTube não me deixa mentir está aqui um cara que é super bem posicionado no YouTube o YouTube fala para você tomar cuidado com a qualidade dos seus vídeos é ou não é? antes de postar preste atenção na qualidade dos seus vídeos todo celular hoje filma 1080 então assim mas as vezes você fica pensando meu celular não é um iPhone não sei o que a iluminação cadê Betão? Betão? aqui iluminação não é não? profissional da área 90% do vídeo é luz se você se posicionar arrumar um lugar com iluminação seu celular vai dar conta do recado então sim tenha preocupação com a qualidade as plataformas falam isso dentro do help deles toda vez que vai falar de conteúdo eles falam para vocês quanto maior quanto mais critérios vocês obedecerem da plataforma maior a chance de vocês se destacarem eles são criteriosos em relação a isso tá bom? então sim e por último não menos importante pessoas compram por emoção e justificam com a razão comprei uma reference cheguei em casa tá aqui uma reference minha mulher olha assim pra mim porque você comprou isso? porque eu mereço porque eu mereço né? então assim as pessoas compram por emoção e justificam com a razão volto ao vídeo historificado se vocês contarem histórias nos vídeos de vocês cara uma vez pessoas que contam histórias na Pro eu tenho um vídeo no canal no qual eu conto a minha história com a Xport então eu conto a história de como eu conheci qual foi a primeira vez que eu vi e etc se vocês conseguirem inserir histórias no conteúdo de vocês o engajamento será maior certamente esses quatro são os meus certificados que eu mais gosto dentre os 58 que eu tenho de marketing digital e posicionamento na internet eu tive que fazer dois daquele ali porque eu coloquei Deth Santos que é meu nome de baterista e o meu nome de verdade de batismo eu fiz duas provas e eu passei nas duas a minha agência é especializada em clínicas e nós posicionamos essas clínicas para cirurgias etc que são chamados nichos sensíveis então por que eu estou falando isso porque eu tive que estudar muito palavra-chave e muito sobre posicionamento para que eu não caísse nas políticas de privacidade das plataformas então eu passava dias lendo o help de Instagram YouTube para colocar os meus clientes lá dentro para que eles não fossem bloqueados então estudei muitas horas muitos dias muitos meses sobre esse tipo de posicionamento e toda vez que eu falo aqui eu falo baseado nos algoritmos nas plataformas não são coisas da minha cabeça então estão lá se vocês fizerem esse conteúdo historificado e segmentado pensado no nicho pensado no avatar de vocês não tenham dúvida vocês vão vender muito mais ok eu quero deixar aqui o meu agradecimento ao Ricardo ao André ao Mário Júlio ao Atos toda a equipe da PBR que no qual eu faço parte desde 2010 e estou prestes a completar 15 anos Betão muito obrigado Rui toda a equipe Felipinho toda a equipe da PBR que faz de um tudo para todos nós aqui da equipe do Clebinho e faz um evento desse maravilhoso para vocês se vocês quiserem conversar comigo sobre qualquer assunto voltado para algoritmo posicionamento estratégia conteúdo porque não dá para falar um terço do que deve acontecer no processo todo está aqui o meu contato podem falar comigo e se alguém quiser tirar alguma dúvida também estarei por aí muito obrigado a todos vocês a todos vocês Obrigado.